O que é característico do Wittgenstein, que eu acho maravilhoso, é que isso se realiza na forma de um livro. Ou seja, de um livro que realiza com você esse exercício espiritual, que induz esse exercício espiritual de maneira metódica. Então, fazendo você percorrer aquela espiral a que eu me referi no começo, que parte de uma reflexão sobre o funcionamento da linguagem, vai humilhando a linguagem, humilhando, aqui é a palavra que eu quero usar, humilhando essa linguagem até ela aparecer com toda a sua riqueza e toda a sua pequenez, e, a partir de um determinado ponto, mostrar que, quando ela tenta bater contra determinadas barreiras, ela nunca te leva lá onde você queria chegar. E que ela não foi feita para isso. Então, o que é característico do livro de Wittgenstein, eu não lembro se foi, acho que foi Giovanni que citou, então, outros autores tentaram fazer isso, mas tentaram conceitualizar essa experiência. Ou tentaram, vamos dizer, vincular um texto a uma experiência, a um exercício espiritual que era apenas, que estava apenas acoplada a esse texto. Aqui não, o texto é o exercício. Ler as investigações da maneira que eu proponho é fazer um exercício espiritual desse tipo e é se, vamos dizer, se abrir para a possibilidade, a possibilidade, mera possibilidade de virar as costas para a linguagem e falar, não, o mais importante é o que está fora dela. Então, a diferença que eu vejo é essa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é claro, você pode encontrar outros livros em que esse exercício espiritual também seja feito de algum modo. Agora, para a contemporaneidade, esse exercício espiritual, tal como é proposto por Vittgenstein, é insubstituível, porque ele não é inocente em relação à tradição. Ele nasce, pelo contrário, de uma tentativa de levar um certo modelo tradicional de explicação da linguagem ao limite, que é esse modelo referencialista, composicionalista, etc. Esse modelo é levado ao limite, e é a partir da explosão desse modelo, é a partir da inviabilidade desse modelo, que as investigações filosóficas, que é a segunda filosofia de Vittgenstein, se constitui. Então, ele tem essa segunda grande vantagem. Primeira vantagem, só para recapitular, primeira vantagem, ele é um livro que realiza nele mesmo o exercício espiritual. Ele não está vinculado a um exercício espiritual que deve ser feito ali numa sessão, no mosteiro, com alguém que me guia, etc. Não, é o livro que vai fazer isso. Segunda vantagem, ele não é inocente em relação à tradição. Então, para alguém que... Vamos dizer, para um homem contemporâneo, para um homem do século XXI, para um homem que passou pelo século XIX, essa proposta tem um apelo que nenhuma outra tem. Então, jamais, vamos dizer, o budismo, o taoísmo, eles sempre vão ser enxertos. Não tenho como ser autenticamente budista. não é impossível isso. Está claro? Eu tenho como ser autenticamente cristão. Meu pai da cristão, minha mãe da cristão. Aí, sim. Mas não se trata aqui de religião, se trata de exercício filosófico. Esse exercício filosófico é feito de... Porque tem uma maneira autêntica para nós. Por quê? Porque está vinculada das nossas preocupações e não tem ilusões que outras abordagens eventualmente tenham os nossos olhos.